O presidente da John Deere no Brasil palestrou para um grupo de empresários na Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, a FederaSul. Antes, Paulo Herrmann conversou com jornalistas sobre os desafios do agro no Brasil, potencial e posicionamento da marca. Confira os principais pontos. Potencial do Brasil. Essa crise entre a China e os Estados Unidos é uma clara oportunidade para o Brasil. A peste suína africana que está atacando a produção de porcos na China é uma outra oportunidade para o Brasil. Enfim, há também um menor, esse ano nós vamos ter menor produção de grãos do que consumo, quer dizer, o consumo de grãos vai superar a produção, isso significa que nós vamos ter aí uma tendência de ter preços estáveis. Defensivos agrícolas. Há uma evolução muito grande nos defensivos nos últimos anos. Nos anos 60, 70, muita gente foi contaminada por mau uso, principalmente por manipulação errada. Também por moléculas que eram muito agressivas, mas que com o passar do tempo as moléculas se foram transformando. Cada vez mais eficientes. Nós temos produtos que se aplicam menos de um litro por hectare. Então imagina, um litro por hectare se tivesse uma bombinha daquela de molhar planta, teria dificuldade de distribuir um litro por hectare. E as moléculas estão cada vez mais modernas, cada vez menos agressivas ao ser humano e quantidade menor. Ninguém aplica porque gosta de aplicar, não aplica porque tem que fazer. Então eu espero que as moléculas novas que estão sendo liberadas, elas possam ser mais eficientes e possam reduzir o custo de produção. Safra de grãos. Então a gente vê que há um ambiente mais favorável à produção. Ao mesmo tempo, há uma expectativa de que o Brasil produza 7% a mais de soja no próximo ano e 3% a mais de milho. Vamos ser o produtor número um mundial de soja pela primeira vez, entrando no alinhamento dos astros. Vamos passar pela primeira vez de 100 milhões de toneladas de milho. Esse ano nós estamos nos 90 e pouco, 93, por aí. Então há todo um contexto que eu acho que é favorável. Mercado de máquinas. O primeiro semestre foi muito complicado, foi lento, foi dependente de... Não tinha recurso desde abril, não tinha recurso para financiar. Ou seja, nós tivemos seis meses extremamente comprimidos e eu espero seis meses de expansão, que no final vai, então somando a depressão dos primeiros seis com a expansão dos próximos segundos seis, eu acho que fecha o ano com um número positivo de 5% a 8%. Cenário político. Acho que o agro tem que ser fiel ao agro. E não a um político... Até porque, vou dizer uma coisa aqui, que o agro cresceu muito nos governos passados. Só no dia não usava o termo. Não vou usar o termo, mas nesses anos passados, o agro não tem do que se queixar. Então, vamos tirar a ideologia de lado. A marca atua há 40 anos no Brasil, com fábricas no Rio Grande do Sul, São Paulo e Goiás, nos segmentos agrícola, de construção e florestal. Somente na última década, investiu mais de 500 milhões de reais aqui no país. E acredita que o agronegócio brasileiro tem potencial para crescer ainda mais. O que o senhor diria que é hoje o maior desafio para o agricultor brasileiro? Falando tanto da pequena propriedade quanto dos grandes produtores. Eu acho que o desafio são vários. Um deles é a conectividade. As máquinas hoje têm mais tecnologia do que efetivamente é usado. Eu sempre digo que as nossas máquinas, ninguém tira mais do que 60% do potencial delas. Então, ali tem uma ineficiência de uso. Segundo, nós precisamos trazer os jovens de volta para o campo, porque eles dominam esse tipo de tecnologia digital de uma maneira melhor, até porque criaram-se com isso aí. E as mulheres também. Eu acho que as mulheres podem agregar valor na gestão do campo. Se nós fizermos isso aí, conectividade, e trouxermos a família a trabalhar, cada um dentro da sua vocação, eu acho que nós nos damos mais um salto na direção da nossa competitividade. Obrigado.